Oi pessoal aí do YouTube, galera que me acompanha no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos e outros lugares do mundo Principalmente na China, pessoal que está brasileiro que mora na China me acompanha também, muito obrigado A gente está aqui na estação, a gente está na verdade entre a estação de Hong Han A gente está, não, a gente está na verdade entre a estação de Tsim Sha Tsui e Is Tsim Sha Tsui Que em cantonês eles chamam de Tsim Dong E o que eu queria mostrar para vocês é a importância do leite em pó aqui em Hong Kong Que alguns anos atrás teve um incidente de problema com leite em pó contaminado que vendia lá na China Aí várias centenas de bebês morreram porque o leite estava contaminado E depois disso os chineses passaram a não acreditar muito no leite em pó da China E esses chineses começaram a importar leite em pó de Hong Kong Importaram tanto, mas tanto que chegou a um certo ponto que o governo de Hong Kong chegou até a limitar Agora está limitado, só pode, cada vez que você está de Hong Kong, você só pode levar dois pacotes, duas latas de leite em pó E você vê, olha, olha só, a gente está na escada rolante e vê quantas propagandas sobre leite em pó que eles têm Colocaram a escada rolante inteira, vai lá desde o começo, lá de Tsim Sha Tsui até East Tsim Sha Tsui A escada rolante repleta de propagandas de leite em pó E você vê que aqui está, olha, aí está escrito, olha, aí está escrito, olha, are you sure, você tem certeza Que você tem certeza e também aqui, olha, está ligado, tem até o comercial sobre o leite em pó que eles estão vendendo Mas, é, tipo, então é isso aí pessoal, a gente fica por aí e a gente se vê no outro vídeo do YouTube Até mais